Aô, você sabe que eu amo Harry Potter, né? Então aqui vai o desafio. Eu quero que você faça uma arte sobre esse filme usando essas duas canetas e mais uma cor que você escolher. E não esquece que eu sou da Grifinória, hein? Boa sorte. Eu sou da Grifinória usando só essas duas canetas aqui. É a arte do Harry Potter que você quer roubar? Então vem comigo. Peguei as canetinhas selecionadas e peguei uma cor verde. O que será que vem por aí? Acho que quem já viveu essa história do filme de Harry Potter sabe, né? Eu fiz vários desenhos relacionados ao filme e só quem é fã mesmo vai saber de todos eles que eu coloquei. E o resultado ficou incrível. Então deixa o like e compartilha esse vídeo salva pra você não perder. E olha só. Aqui é a Sonserina, meu. Não tem nada de Grifinória, não. E pra comprovar, olha o chapéu seletor onde ele me colocou. E agora eu vou mostrar pra ela como ficou e vamos ver a cara, né? Acho que ela não vai curtir muito, não. E aí E aí